Foi uma reunião com todos os clubes, para poder já passar as informações em relação àquele processo que todo ano a gente está acostumado e acompanha de estados que são interditados devido a laudos, para que os clubes se adequem agora, para que os laudos passem a vencer logo após, no meio do ano, vamos falar no meio do ano em outubro. E o comercial é um dos clubes que já está com os laudos adequados a esse sistema, com vencimentos todos agora no final de outubro. Então, a federação ontem teve uma palestra com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, orientando sobre algumas novas regras e dando todo o apoio através dessas entidades, para poder com que os estádios já, em dezembro, com que a maioria já estejam liberados e aprovados pela federação, Bombeiro, Vigilância Sanitária e etc. Isso é algo que atrapalha os clubes, principalmente quando os campeonatos se iniciam, porque fica tudo para a última hora, está tudo ok, e de repente todos os laudos aparecem ou com problema ou negativado por parte dessas entidades. Também foi dado um aval para que os clubes tenham um período para se adequar, lógico que se fica no meio do ano, competições começam a maioria no início do ano, mas também teve uma flexibilidade por parte dessas entidades e emitissem lá os com antecedência? Sim, sim, ficou acordado de que eles vão também trabalhar em comum acordo com os clubes, mas os clubes têm que também atender a essas novas exigências que são feitas pela federação para poder estar tudo correto. A gente teve esse problema no ano passado, durante a Copa Paulista, o comercial acabou ficando interditado, porque o laudo acabou vencendo justamente no meio da competição. Mas esse ano a gente já está correndo atrás e esperamos, eu acredito que no final de outubro, começo de novembro, com que o estádio do comercial já esteja praticamente liberado. Então o estádio vai estar liberado mais ou menos quando pretende o comercial iniciar o planejamento seu para a Série A3 do ano que vem. Em relação a essa competição, foi passado algo para vocês? A gente sabe que tem muito murmurinho lá de alguns clubes que falam que vai mudar, falam que não vai mudar, a gente tem informação de que o Campeonato Paulista pode diminuir em 2017. Foi passado alguma coisa para você da competição do ano que vem? Olha, em relação à competição, acabou não entrando nesse assunto, né? A federação realmente não teve abordado esse assunto da Série A3, a gente conseguiu sim falar com o presidente, eu, o Breno, o Jorge Rodini e o próprio Choro Weller que estavam com a gente, e abordar mais uma vez em relação à Copa São Paulo, né? Sempre lembrando que o comercial hoje tem todas as suas categorias em atividades, e por justiça eu acho que o comercial mereceria participar da Copa São Paulo. Então, o presidente Fernando, o vice-presidente Fernando e o próprio Reinaldo são sabedores disso, eu acho que para nós vai ser com uma grande honra conseguir retornar o comercial à Copa São Paulo, eu acho que isso vai movimentar, dá para a gente ter um pouco mais, acompanhar esses garotos das equipes sub-17, sub-20, esses atletas que estão aparecendo um pouco mais, para poder, de repente, estar aproveitando numa Série A3. Mas a gente está lutando, deixar o torcedor ciente, que a gente tem feito visitas à federação de 15 em 15 dias, em busca dessa vaga da Copa São Paulo. Agora é aguardar o retorno da federação. Você, como vice-presidente de futebol, um cargo seu é o futebol, sabe que ainda qualquer coisa que a gente falar da imprensa ainda é muito leveana em relação a contratações de técnico e também jogadores. Como é que vocês estão lidando, até porque acho que isso é comum, começam as especulações, nome de treinador, nome de jogador que pode voltar, que pode reaparecer no comercial, e como é que está sendo as reuniões para traçar o planejamento para essa competição? A gente tem conversado bastante com o Tim, o Tim já passou um planejamento do que deve ocorrer a partir de novembro, e a gente está pesquisando algumas coisas, é claro, não vamos negar, buscando algumas informações em relação a custos, o quanto foi gasto por algumas equipes esse ano que conseguiram o objetivo de voltar à Série A2. Então a gente tem feito uma planilha, conversado sim com alguns treinadores, para saber também do interesse, se tem interesse, se não tem, mas tudo isso vai ser discutido a partir do próximo mês, aí juntamente com o presidente, todos os membros da diretoria e do futebol, para fazer tudo em conjunto. Rogério, só para a gente finalizar esse bate-papo, muita gente nova tem aparecido nessa nova organização do futebol, conversei com o Aranda, conversei também com o Silvio, que está retornando, tem você, tem... Qual vai ser o papel de cada membro dessa parte da diretoria? Todos se unirem e trabalharem em conjunto, ou um vai ficar responsável por causa do setor? Como é que vai funcionar isso aí? Estamos todos trabalhando em conjunto, trocamos ideia praticamente todos os dias, com o próprio Silvio Merenda, o Aranda, pessoas que realmente têm vindo ao clube, buscando informações e trazendo informações. Então a gente tem trocado ideias, o Aranda está tirando algumas informações também, de algumas ideias que a gente trocou, mas a gente prefere fazer tudo em conjunto. Eu acho que é legal a gente fazer em conjunto, é claro que vai haver aquela... alguém deve discordar disso ou daquilo, mas a gente sabe que é pelo bem do comercial. Eu acredito que se todos continuarem da maneira que está aí com essa união, com certeza quem ganha é o comercial.